Agradecer a Deus por mais essa semana que está se iniciando Em comemoração aos 70 anos da nossa Alto Garça Já tivemos aqui a fanfarra se apresentando Agora os meninos aqui, filhos daqui, os cantores aqui sertanejos Então isso aí é um... já esperando o show principal A gente quer convidar a população, tá um chuvisqueirinho fino Mas aqui nós temos cobertura, temos uma praça de alimentação muito grande Para atender a todos Mas agradecer a todos os funcionários da prefeitura Que não me dira esforço, todos os secretários E melhor é agradecer a nossa população e quem nos visita Além das obras que acontecem aqui no nosso município, prefeito Hoje a prefeitura busca atender aí todos os lados A nossa gestão está investindo em saúde, educação Na infraestrutura, nas estradas Vamos inaugurar uma ponte de 52 metros Asfalto para quase todo município Está começando o período chuvoso Mas estamos trabalhando, o pessoal também está trabalhando das empresas Para fazer o melhor Acabamos hoje, quase ontem, de instalar as câmaras De segurança em toda a cidade Iluminação de LED Segurança, investindo ainda mais na segurança da cidade Os enfeites aí quase todos já prontos E os shows nacionais, né? Que estamos aí dando de presente para a população Porque na vida não é só trabalhar A pessoa também tem que ter o lazer E muitas pessoas às vezes confundem Se você for ver a economia de Alto Garça Principalmente esse mês Não tem um quarto para ser alugado em nenhum hotel da cidade Casa para alugar para as empresas que estão vindo trabalhar Já no PSF3 Também não está encontrando Pessoal da água Estão aí já instalando, encamisando o poço Lá no bairro Boa Esperança Onde a gente também vai estar chegando Uma caixa d'água de 100 mil litros Esperamos resolver o problema Isso a gente sabe que não é fácil A água está um problema no mundo Mas nós temos que fazer o melhor e tentar Então a gente fica feliz Mas a política vai chegando A politicagem Quem quiser Disputa a eleição e entra para trabalhar para Alto Garça Igual nós estamos fazendo Bom, e 70 anos É motivo mesmo para comemorar E ter uma grande festa como essa? Sim, domingo é aniversário de Alto Garça, 70 anos Rondonópolis é aniversário Tá, vai ter festa Você pega hoje a festa da pamonha Que é uma tradição Lá em Jusimeira Não é Alto Garça só que faz festa É o Brasil inteiro Então a gente está fazendo coisa no pé no chão As coisas nossas estão todas caminhando Que é o mais importante O resto é... A gente tem que trabalhar Para mostrar para a população que estamos fazendo o melhor É...